Queridos, nós estamos numa série, se você faz parte da nossa igreja, você sabe, se você está nos visitando hoje pela primeira vez, saiba disso. Nós estamos pregando uma série de sermões que tem como base o tema principal, perdão. O nome da série, vocês sabem, 70 vezes 7, que tem como foco uma pergunta que o Senhor, aliás, que Pedro fez ao Senhor Jesus, de quantas vezes ele deveria perdoar as pessoas que um dia viessem ali ofender. E foi daí que nós tiramos esse tema para a nossa série de sermões. Sendo assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, onde eu estarei lendo do verso 23 ao verso de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao verso de número 35. Uma parábola, certamente, que você já ouviu algum sermão, ou quem sabe você mesmo já estudou essa parábola. E nós estaremos agora, nesse instante, tratando esse texto da Palavra de Deus. Todos acharam? Mateus 18, 23. Amém? Diz assim a Palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostando-se reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-lhe-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Se paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor, tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. E quem sou eu, Senhor, para ler o texto, que dirá para pregar o texto? Eu necessito da ação e da iluminação do teu Espírito, para transmitir ao teu povo, à tua igreja, aquilo que o Senhor pôs no meu coração, enquanto eu lia esse texto. Dá-me, ó Deus, a capacidade de transmitir a tua palavra com fidelidade, debaixo da ação do teu Espírito. Mas também peço pela tua igreja, para que o Senhor esteja dando discernimento, esclarecimento, entendimento, do texto que acabamos de ler. Aplique essas verdades ao nosso coração, porque o nosso intuito nessa noite, não é apenas ter conhecimento desse texto, até porque a maioria de nós já conhecemos. Mas o nosso desejo é entender para praticar aquilo que nessa noite, certamente, o Senhor falará conosco, através do texto que acabamos de ler. Entregamos, ó Pai, nesse instante, a nossa vida na tua mão. Quebranta o nosso coração e fala conosco, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você hoje é um discípulo de Jesus Cristo, e você passou a segui-lo na sua vida, isso foi obra e uma ação do Espírito Santo na sua vida. É obra, como todos nós bem sabemos, da misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Não é fruto de algo bom que nós fizemos. Não é fruto das boas ações que nós tivemos. Não é fruto da nossa ética, da nossa moral, ou das nossas capacidades para fazer algo bom para Deus. Até porque, tudo o que eu ou você viesse a fazer, seria muito pouco diante da dívida que nós temos para com Deus. A nossa dívida é uma dívida impagável. Os nossos pecados levaram o Filho do Deus Altíssimo a ser moído numa cruz. E somente na cruz foi que os nossos pecados foram apagados, perdoados. E não porque viemos a fazer algo de bom para o Senhor. E é por essa razão que você, nessa noite, está aqui assentado nesses bancos. Logicamente, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você já é discípulo dEle, se você passou a segui-lo, repito, foi uma obra da misericórdia de Deus na sua vida. Foi uma ação graciosa de Deus para comigo e com você. E agora, uma vez que nós fomos alcançados por essa misericórdia e por essa graça, e nós fomos adotados na sua família, que é a igreja, agora, nós precisamos entender que nós precisamos imitar o nosso Pai. Nas suas ações e nas suas palavras, nós precisamos imitar as ações de Deus, daquilo que Ele fez na nossa vida. Se agora você, não apenas é discípulo, mas filho e filha dEle, você faz parte dessa família, que é a igreja, essa família tem uma cultura. É a cultura do perdão. É a cultura da misericórdia. É a cultura da graça. E você, eu, todos nós precisamos aprender isso uma vez que nós fomos alcançados por essa misericórdia. E é exatamente a respeito dessa realidade que eu acabo de explicar para vocês, que essa parábola está nos falando. Essa parábola, ela está dentro de um contexto, se você vê os versos anteriores, verso 21 e verso 22, essa parábola é fruto de uma pergunta que o apóstolo Pedro havia feito ao Senhor Jesus. Porque ele chega para o Senhor Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende? Até sete vezes? Ele diz isso, até porque nós já tratamos esse sermão aqui anteriormente, porque entre os judeus, havia-se a cultura de que, no máximo, você deve perdoar uma pessoa, um reincidente, no máximo, até três vezes. Depois disso, despreze aquela pessoa. Não queira mais nenhum tipo de comunhão com aquela pessoa. E é por isso que Pedro vai adiante. Pedro diz, Senhor, é mais do que a metade, não é? É mais do que seis, é sete. É o número da perfeição, é o perdão perfeito. É até sete vezes que eu devo perdoar, não é, Senhor? Nem oito, nem nove. Até oito, até sete já está de bom tamanho. E no verso 22, o Senhor Jesus despreza completamente esse tipo de perdão, de visão a respeito da misericórdia, rasa, míope, que Pedro tinha. e o Senhor Jesus disse, não te digo que até sete, mas eu te digo que até setenta vezes sete. O que Jesus estava querendo tratar ali é, Pedro, se nós colocarmos em prática, esse tipo de perdão que você tem na sua mente, que para você é algo assim, maravilhoso, é algo assim, além do limite, se nós colocarmos em prática, o que você está dizendo, Pedro, a gente não vai viver em sociedade, a gente não vai viver casado, a gente não vai viver em família, a gente não vai viver como igreja, porque é impossível, é impossível, com que durante toda a nossa vida, alguém venha nos ferir apenas sete vezes, é impossível. por isso Pedro, o padrão que eu estou estabelecendo aqui com você, é o seguinte, muito mais do que sete vezes, Deus já te perdoou, muito mais do que isso, o que você precisa fazer Pedro, é imitar o perdão de Deus, é imitar a misericórdia dele, a graça dele, que um dia te alcançou, nos teus relacionamentos, agora você vai imitá-lo, por isso, é aí que o texto, está nos dizendo aqui no verso 23, por isso o reino dos céus, e aí ele conta essa parábola, e dentro dessa parábola, quando nós estamos lendo esse texto, esse texto está basicamente dividido em três partes, a primeira delas, está falando sobre, como Deus nos perdoa, como é que o perdão de Deus, atua na nossa vida, ele está dizendo isso no verso, de número 23 ao 27, em seguida ele vai nos ensinar, o erro que nós podemos cometer, se nós não entendermos o perdão de Deus, ele diz isso, verso 28 ao verso de número 30, por último, ele fala das consequências da falta de perdão, verso 31, ao verso de número 35, e quando nós, juntamos essas partes desse texto, basicamente, esse texto quer nos dizer, apenas uma única lição, o perdão, ou, porque o perdão é imprescindível, porque nós devemos perdoar, e a primeira verdade, dentro desse texto, que nós podemos retirar, é, o perdão é imprescindível, porque nós fomos alcançados, pelo perdão de Deus, e isso, é a base, de tudo aquilo, que eu quero tratar com você, daqui para frente, o perdão é imprescindível, porque nós um dia, fomos perdoados por Deus, e essa verdade, já está no início do texto, quando é dito para nós, quando nos é relatado, a história de um servidor público, a história de um homem, que era um dos oficiais do rei, provavelmente, um dos oficiais, que faziam parte, das finanças do rei, era ministro das finanças do rei, e entre esses oficiais, quando o rei chama esses oficiais, para fazer ali, uma prestação de contas, existia um, que tinha uma dívida, astronômica, se assim eu posso dizer, a palavra do Senhor nos diz, que esse homem devia, nada mais, nada menos, do que 10 mil talentos, enquanto eu estudava esse texto, eu fui, logicamente, estudar, e fazer a transição, dos talentos, daquela moeda, daquela época, para a nossa época, e um dos autores, um dos estudiosos, do texto, disse que, esse valor, corrigido, na moeda atual, em dólar, é quase, dois bilhões, de dólares, não de reais, se for para reais, vai para, muito mais do que isso, 10 mil talentos, nada mais, nada menos, do que quase, dois bilhões, de dólares, é o que esse homem devia, ou seja, era uma dívida, impagável, pelo menos, para ele, e o que acontece, é que, diversos textos, na Bíblia, nos mostram, que dívida, é sinônimo, de pecado, por exemplo, em um dos textos, da oração do Pai Nosso, a palavra do Senhor, diz, perdoa as nossas dívidas, outros autores, dizem, perdoa os nossos pecados, é a mesma ideia, aqui nesse texto, dívida, e pecado, são palavras, sinônimas, se assim, eu posso dizer, e o Senhor Jesus, ele coloca, essa dívida, ou esse valor, de forma, exagerada, e ele faz isso, de forma intencional, para mostrar, o quanto, nós devemos a Deus, o quanto, o nosso pecado, é sério, diante de Deus, qual o valor, da nossa dívida, diante de Deus, é por essa razão, que Jesus, ele extrapola, esse valor, ele diz, assim, são os nossos pecados, diante, do Senhor, e no verso 26, nos mostra, que esse homem, era, incapaz, de pagar, essa dívida, ele não tinha, a menor condição, porque no momento, que, descoberto, que ele não tem capacidade, de pagar essa dívida, era muito comum, naquela época, o homem, era vendido, juntamente, com toda a sua família, eles serviriam, como escravos, até que a dívida, fosse paga, e o problema, é de que esse homem, não tinha a menor capacidade, de pagar, ainda que ele, vivesse mais de mil anos, ele não teria capacidade, de cumprir essa dívida, e ele se desespera, diante do seu Senhor, ele clama, ele implora, por misericórdia, e diz o texto, da palavra de Deus, que esse rei, movido, por compaixão, perdoa, aquele servo, que ele tinha, mas antes da gente, entender esse perdão de Deus, nós precisamos, entender, que o nosso pecado, diante de Deus, é uma dívida, impagável, nós não temos, a mínima condição, de pagar, pelos nossos pecados, ah pastor, eu faço boas ações, parabéns, continue fazendo, mas se as suas, boas ações, servissem, para pagar, pelos seus pecados, Jesus não precisaria, ter morrido, numa cruz, ah, olha, você não sabe pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca estuprei, parabéns, continue, mas não é o seu conjunto, de regras, éticas e morais, que vai fazer, com que Deus, aplauda você, e fique impressionado, com você, repito, se isso fosse o bastante, Jesus não precisaria, ter vindo, para morrer, por você, numa cruz, a minha, e a sua, dívida, diante de Deus, é, impagável, e é por isso, que movido, de compaixão, e de misericórdia, diz a palavra do Senhor, que Deus, nos perdoa, e esse perdão de Deus, como já foi dito, tem como base, a compaixão, porque olha o que diz, o verso de número 27, e o Senhor, daquele servo, compadecendo-se, ou seja, teve compaixão dele, teve misericórdia dele, não deu a ele, o que de fato, ele merecia receber, porque misericórdia é isso, é não nos dar aquilo, que a gente, deveria receber, essa foi a atitude, que esse rei, tomou, para com ele, o perdão de Deus, parte do princípio, da sua, compaixão, e repito, não é porque a gente, fez nada de bom, eu gosto, do que diz o salmista, no salmo 130, verso 3 e verso 4, quando, o salmista diz, se observare Senhor, as nossas iniquidades, quem Senhor, subsistirá, contigo porém, está o perdão, para que te temam, se o Senhor, olhar para os nossos pecados, se o Senhor, for cobrar, ao pé da letra, o que a gente deve, quem vai ficar de pé, na tua presença, nenhum de nós, mas contigo, está o perdão, para que a gente, te tema, é por isso, que na nossa liturgia, está um momento, onde a gente, confessa ao Senhor, os nossos pecados, nós nos direcionamos, a Ele, pedindo misericórdia, há um outro salmo, que é o salmo, na verdade, ainda é o salmo 103, verso 10 ao 14, ele diz, que Deus, não nos trata, segundo os nossos pecados, nem nos retribui, consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu, é mais alto, do que a terra, assim é grande, a sua misericórdia, para os que o temem, quanto dista, o oriente do ocidente, assim afasta de nós, as nossas transgressões, como um pai, se compadece, de seus filhos, assim o Senhor, se compadece, dos que o temem, pois Ele, conhece a nossa estrutura, e Ele, sabe que nós somos pó, é assim, que Ele nos trata, não na sua justiça, porquê se Ele for exercer, a justiça dEle sobre nós, nem eu, nem vocês escapam, Ele age com a sua misericórdia, a base do seu perdão, mas uma outra característica, que o perdão do Senhor tem, é que é um perdão total, e completo, olha o que diz o verso, 27 ainda, parte B, diz assim, mandou-o embora, e perdoou-lhe, a dívida, é um perdão, total e completo, não é metade, de um perdão, não é, olha, eu perdoo você, diante dessas coisas, mas, amanhã, te prepara, porque se fizer, meu juízo, agora vai vir sobre você, é um perdão, total e completo, não é daquele tipo, de pessoa, que diz assim, olha, sabe que sempre tem, uma carta na manga, que, diz que perdoou você, mas quando tem uma oportunidade, tira aquela carta da manga, e diz, eu me lembro, que no ano de 1986, na segunda-feira, de meio-dia e 45, você fez isso, isso, aquilo, mas você não diz que perdoou, ah, mas eu me lembro, não, Deus não é assim, eu gosto de que diz, o texto do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 25, ele diz, eu, eu mesmo, sou o que apago, as tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e dos teus pecados, não me lembro, não me lembro mais, dos seus pecados, sabe, e as vezes, a gente fica na nossa mente, dizendo assim, rapaz, eu pequei de novo, e eu vou pedir perdão, de novo ao Senhor, Ele vai lançar em rosto, aquilo que eu fiz, e o Senhor diz, eu? Que pecado você está falando? Não aquele que eu cometi, ontem, antes de ontem, semana passada, não estou lembrado, dos teus pecados, eu não me lembro mais, e é por essa razão, que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 1, ele diz, agora pois, nenhuma condenação má, para os que estão, em Cristo, Jesus, não há más condenação, a dívida foi paga, por completo, você não deve, absolutamente, nada, a Deus, porque Ele perdoou você, agora se nós fizermos, uma junção, só dessa parte, que nós acabamos de ler, nós estamos falando, de uma dívida, de um juízo, e de um perdão, e quando nós olhamos para o texto, a dívida, que esse homem pagava, é a ilustração, do que nós devemos, diante de Deus, quando os nossos pecados, ainda não foram, confessados, e entregues, na mão do Senhor, esse, é o peso, da nossa dívida, todos nós, já nascemos, com essa dívida, impagável, nós herdamos, essa dívida, de Adão, e passaremos, para os nossos filhos, essa dívida, e os nossos filhos, passarão, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e para as próximas gerações, é uma dívida, impagável, por isso, que a dívida, desse homem, é sinônimo, da dívida, dos pecadores, diante de Deus, mas, ainda, dentro desse texto, a exigência, do rei, de que essa dívida, fosse paga, é a exigência, que a lei de Deus, cobra de nós, por isso, que esse rei, é sinônimo, da lei de Deus, dos dez mandamentos, a lei diz, que você deve cumprir, todos os dez mandamentos, não é nove, não é oito, e nem sete, é os dez, segunda coisa, é os dez, durante toda a sua vida, você nunca, deve quebrar, nenhum dos dez mandamentos, durante toda a sua vida, se você, cometer o erro, de quebrar um, você quebrou os dez, e se você, quebrou os mandamentos, do Senhor, sabe qual é o termo, que a Bíblia nos chama, amaldiçoados, tratamos isso, na carta, de Paulo aos Gálatas, todo ser humano, já nasce, debaixo de maldição, todos eles, não há um, que escapasse, ou que escape, ou que escapará, a lei, é exigente, ela diz, você vai cumprir, se você não cumprir, você vai morrer, morte eterna, eu não vou perdoar, a sua dívida, você tem que pagar, é assim, que a lei de Deus, nos trata, mas, o perdão, dessa dívida, é sinônimo, do perdão, ou perdão, concedido pelo rei, em relação a esse servo, é sinônimo, do perdão, que Deus nos concedeu, em Cristo Jesus, porque ele olhou, para nós, como diz o apóstolo Paulo, e viu, que não há um justo, sequer, que tenha condições, de pagar essa dívida, mas João 3,16, diz que Deus amou o mundo, de tal maneira, de uma maneira, tão absurda, tão incrível, tão profunda, tão larga, que Deus, seu único filho, ele não tinha dez, e ofereceu o pior, que ele tinha, ele só tinha um, e só tem um, ofereceu esse filho, para morrer, numa cruz, para que todo aquele, que nele crê, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna, o perdão desse rei, é sinônimo, daquilo, que aconteceu, numa cruz, onde a nossa dívida, foi paga, agora, o que esse rei, que é a representação, do próprio Deus, espera de nós, é que nós, venhamos a, reproduzir, nos nossos relacionamentos, o mesmo perdão, que um dia, nos alcançou, a mesma misericórdia, que um dia, nos alcançou, a mesma graça, que um dia, nos alcançou, e deixa eu repetir, a, mesma, não é a tua misericórdia, não é a tua graça, não é o teu perdão, tanto é, que ele já respondeu, isso a Pedro, Pedro, descarta, essa tua visão equivocada, é a minha, você deve perdoar, Pedro, como eu perdoo, você deve exercer, misericórdia, como eu exerço, você deve amar, como eu amo, porque se você não reproduzir isso, você não é o meu discípulo, e é essa a lição, que Deus está nos ensinando, o grande problema, é que muitos daqueles, que um dia tiveram, a sua dívida perdoada, ainda não entenderam, as implicações, do perdão de Deus, sobre a sua própria vida, muitos desses, que aqui estão hoje, assentados nesses bancos, que acabaram de dizimar, de ofertar, que acabaram de cantar, que acabaram de bater palmas, que acabaram de orar, pedindo perdão a Deus, pelos seus próprios pecados, ainda não entenderam, as implicações, do que é o perdão de Deus, sobre a sua própria vida, e exatamente, essa segunda lição, que esse texto está nos dando, porque do verso 28, até o verso de número 30, a palavra do Senhor, nos mostra, que a incompreensão, a respeito do perdão, nos leva a um modo de vida, contrário a vontade de Deus, e esses versos, nos mostram, a atitude do servo, para com o seu, conservo, conservo, a atitude desse servo, que acabou de ser perdoado, talvez ainda descendo as escadarias, lá do palácio, ele se encontra, na porta do palácio, com um dos seus conservos, alguém que lhe devia, e eu gosto, daquilo que Mateus, está fazendo nesse texto, Mateus, está apontando, para o contraste, das dívidas, porque esse homem, que foi perdoado, devia, 10 mil talentos, quase 2 bilhões, de dólares, esse homem, para pagar essa dívida, teria que trabalhar, nada mais, nada menos, do que, 150 mil anos, para pagar essa dívida, outros tradutores, dizem que, 165 mil anos, ele deveria viver, para pagar essa dívida, 10 mil talentos, mas ele se encontra com, que lhe devia, como diz o texto, 100 denários, 100 denários, era o trabalho, de 3 meses, aquele homem, que ele pega, na porta do palácio, quase matando, aquele homem, sufocando, aquele homem, pedindo, implorando, por misericórdia, deveria trabalhar, apenas 3 meses, para pagar a dívida, que devia aquele homem, que foi perdoado, de uma dívida, de quase, 2 bilhões, de dólares, ele não usa, de misericórdia, para com aquele, que ele vê lá na porta, e é por essa razão, que Mateus, certamente ouviu, aquilo que o Senhor Jesus disse, faz esse contraste, ao invés de usar, da mesma misericórdia, que ele foi alcançado, ele age com justiça, e aqui que está o erro dele, porque se Deus, tratar a mim, a você, com justiça, você morre hoje, você não sai nem daqui, aqui mesmo, ele mata a mim, e mata você, se ele agir, só com a justiça, ele nos mata, mas esse homem, que foi alcançado, pela graça, e misericórdia de Deus, esqueceu-se, da misericórdia, da compaixão, e agiu só com a justiça, é aí, como a própria palavra do Senhor, nos mostra que ele erra, Tiago no capítulo 2, verso de número 13, diz, o juízo é sem misericórdia, para com aquele, que não usa de misericórdia, sim, haverá um dia, que Deus irá julgar, no dia do seu retorno, esqueça a misericórdia dele, para aqueles, que não se arrependeram, de seus pecados, tarde demais, não há, porquê mais implorar, ele vai exercer, o juízo dele, sem misericórdia, condenação eterna, mas, o que ele nos ensina, a mim, a você, aqueles que um dia, foram alcançados, por essa mesma misericórdia, ele diz, utilize ela, utilize, não a justiça, porque se eu exercer justiça, com você, eu mato você, esqueça a justiça, não é que ele não lhe deve, ele lhe deve, o problema, é que você, agora, é o meu discípulo, e como o meu discípulo, tire a justiça, haja, com misericórdia, com a mesma misericórdia, com que um dia, você foi alcançado, ou alcançada, agora, pare para pensar, comigo, e eu não sei, se você já se fez, algum dia, essa pergunta, qual é a origem, da falta de perdão, deixa eu deixar claro, aqui para você, estou falando aqui, para os crentes, ok, me perdoe, se você está, nos visitando hoje, ainda não entregou, sua vida, ao Senhor Jesus, eu quero ser específico, aqui, para os crentes, qual a origem, da falta de perdão, se você ainda, guarda mágoa, rancor, no seu coração, em relação a alguém, não libera perdão, qual a origem, da falta de perdão, deixa eu citar, pelo menos algumas, talvez, caiba, dentro, dessa falta de perdão, que você carrega, uma das origens, é porque nós, não nos enxergamos, aliás, nós nos enxergamos, como vítimas, e nunca como pecadores, devedores, diante de Deus, nós sempre, nos enxergamos, apenas como vítimas, mas nunca, como pecadores, devedores, diante de Deus, nós nunca, nos enxergamos, como eternos, devedores, diante de Deus, no dia, que nós, nos enxergarmos, como eternos, devedores, de uma dívida, que foi paga, nós olharemos, agora, para aqueles, que nos feriram, que nos magoaram, e usaremos, de misericórdia, mas o problema, é que nós, sempre somos, a vítima, e isso, te impede, de perdoar, porque você, sempre se coloca, no lugar da vítima, mas nunca, no lugar, de alguém, que um dia, foi perdoado, de um pecado, muito mais grave, 10 mil talentos, só para te lembrar, aqui a parábola, sempre, nos colocamos, como vítimas, e nunca, como eternos, devedores, de Deus, quer ver, um segundo motivo, pelo qual, nós, não perdoamos, não perdoamos, porque nós, desconhecemos, o tamanho, da nossa dívida, o tamanho, da nossa dívida, é absurda, e, infinitamente, maior, do que, aquilo, que um dia, fizeram, contra mim, e contra você, deixa eu repetir, o valor, da nossa dívida, diante de Deus, é absurda, e, infinitamente, maior, do que, aquilo, que um dia, alguém, fez contra você, mas, nós, desconhecemos, o peso, da nossa dívida, nós, pensamos, que Jesus, morreu, numa cruz, por conta, de um palavrãozinho, que a gente, disse, por conta, de uma raivinha, que a gente, teve, por conta, de um esqueminha, que a gente, fez, seja, a nível, relacional, sexual, financeiro, uma besteira, querido, saiba de uma coisa, o meu, e o seu, pecado, a minha, e a sua, dívida, diante do Senhor, é algo, grotesco, você quer entender, o valor, da sua dívida, diante de Deus, olhe para a cruz, olhe para aquele, homem, ensanguentado, esbofeteado, pingando, como um animal, numa cruz, pingando de sangue, sangue, seu sangue, sendo derramado, as pessoas, zumbando, ridicularizando ele, imagine, o pai, olhando para o seu filho, esbofeteado, cuspido, numa cruz, por conta de você, por conta de mim, um dos hinos, que nós cantamos aqui, eu amo o trecho, desse hino, porque o trecho, desse hino, diz assim, morri, morri, na cruz, por ti, que fazes tu, por mim, morri, morri, na cruz, por ti, que fazes tu, por mim, não, eu não consigo, perdoar, então você, não entendeu a misericórdia, que um dia, te alcançou, não, eu não consigo, amar, então você, não entendeu o amor, que um dia, alcançou você, eu não consigo, ser gracioso, com as pessoas, então você, nunca entendeu, a graça de Deus, você não passa, de um mero religioso, que todo domingo, senta nesses bancos, fica batendo palma, como se fosse, num show de auditório, mas nunca, entendeu a misericórdia, a graça, porque no dia, que você entender, é impossível, você não transferir, isso dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança, onde quer que você vá, será que você, já entendeu, o valor da tua dívida, diante do Senhor, quer ver um terceiro motivo, pelo qual, nós não perdoamos, porque nós somos, egoístas, somos egoístas, nós centralizamos, a graça, e a misericórdia, de Deus, apenas em nós, e para nós, e nunca, para ser através, de nós, nós gostamos, de abrir as mãos, e ficar com um alvo, lá, a misericórdia, e a graça, me alcançando, quando eu peço perdão, mas nunca, como um instrumento, dessa misericórdia, na vida das pessoas, a gente é egoísta, faz parte, da natureza humana, se é assim, voltando ainda, para a série de sermões, que nós pregamos, em Gálatas, é por isso, que o Espírito de Deus, foi colocado, dentro de você, para que você, não se submeta, a essa antiga natureza, egoísta, que gosta, do olho por olho, do dente por dente, que gosta da vingança, que guarda mágoa, que guarda rancor, é por essa razão, que o Espírito do Senhor, hoje, habita dentro de você, e se você, abrir o seu coração, para Deus, mostrando a sua incapacidade, de liberar misericórdia, graça e perdão, mas colocar isso, diante dele, ele vai te encher, do amor dele, ele vai te encher, da graça dele, ele vai te encher, da compaixão dele, que um dia, te alcançou, e você vai passar isso, para a vida das outras pessoas, você vai deixar, de ser egoísta, para sempre, é por essa razão, que nós devemos, ter muito cuidado, porque nós cantamos, a respeito do perdão, falamos a respeito, do perdão, postamos textos, a respeito do perdão, e por aí vai, o grande problema, é que nós não entendemos, as implicações, desse perdão, sobre a nossa vida, porque as implicações, não é só, nos livrar da morte eterna, as implicações, são, também, repassar, para o próximo, o mesmo perdão, que um dia, eu fui alcançado, e esse homem, que devia, bem menos, aliás, melhor dizendo, bem mais, do que o seu conservo, não teve, a compaixão, e a misericórdia, que um dia, ele foi, alcançado, mas a terceira, e última lição, que esse texto, põe para nós, e que nós devemos, nos perguntar, e se você se esqueceu, de tudo, primeiro ponto, você se esqueceu, segundo ponto, segunda lição, você esqueceu, lembre, pelo menos, dessa terceira, em nome de Jesus, se você lembrar, dessa terceira, eu estou feliz da vida, quais são as consequências, das pessoas, o que recai, sobre a vida, das pessoas, que não liberam o perdão, os últimos versos, verso 31, e verso de número 35, eu quero ir, passo a passo, versículo por versículo, para que você entenda, a primeira consequência, para as pessoas, que não liberam o perdão, é que a falta de perdão, adoece, os nossos relacionamentos, olha o que diz, o verso de número, 31, vendo seus companheiros, companheiros de quem? Companheiros daquele, que não liberou o perdão, vendo seus companheiros, o que, o que se havia passado, entristeceram-se muito, percebe o estado emocional, desses companheiros, desse que não perdoava, o estado emocional deles, entristeceram-se, não é isso que o texto diz? Não é isso? Não, entristeceram-se muito, Mateus faz, questão de colocar essa palavra, eles não só se entristeceram, rapaz, que coisa ruim, essa pessoa fez, mas é a vida, entristeceram-se muito, o emocional daqueles homens, ficou abalado, aquilo que aqueles homens viram, machucou a vida deles, queridos, eu não sei, se você, já teve, a, a triste, oportunidade, de conviver, com uma pessoa, entupida de mágoa, é terrível, terrível, essa pessoa, polui o ambiente, as pessoas, que convivem, com essa pessoa, ficam, asfixiadas, é como conviver, se for numa casa, logicamente, é como conviver, numa câmara de gás, com essa pessoa, porque essa pessoa, é venenosa, ela sempre, traz à tona, algo que aconteceu, a atitude, que fizeram, contra ela, ela sai, ferindo, outros relacionamentos, e, muitas vezes, as pessoas, até, evitam, andar com essa pessoa, porque é uma pessoa, de índole, amarga, é isso, que está acontecendo, com esses, homens, que olharam aquele, tomando aquela atitude, e, o estado emocional, dessas pessoas, ficou abalado, até que se afastaram, e foram até o rei, falar o que havia acontecido, é um tipo de pessoa, que não dá para conviver, por isso, que aqueles, que não perdoam, essas pessoas, adoecem, os relacionamentos, que foram contraídos, seja no casamento, seja com os filhos, seja na família, seja com os familiares, onde quer, no ambiente de trabalho, mas ainda, há uma outra consequência, para aqueles, que não liberam perdão, a falta de perdão, é uma, demonstração, de, ingratidão, para com o Senhor, olha o que diz, o verso 32 e 33, verso 32 e 33, então, o seu Senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te, aquela dívida, toda, porque me suplicaste, não devias tu, igualmente, compadecer-te, do teu conservo, como também eu, me compadeci, de ti, servo, malvado, servo, maligno, não devias, olha aí, o perdão é um dever, é uma obrigação, não devias tu, perdoar o teu conservo, da mesma forma, que eu te perdoei, você devia, uma dívida, impagável, e eu usei, de compaixão, de misericórdia, para contigo, você se encontra, com alguém, que te devia, bem menos, e você mandou, prender essa pessoa, se a pessoa está presa, que é isso que diz, os versos anteriores, ele manda, prender esse homem, você mandou, prender essa pessoa, é uma atitude, ingrata, deixa eu fazer, uma pergunta, para você, você já recebeu, a graça de Deus, sobre a sua vida, sim ou não? você já recebeu, o perdão de Deus, sobre a sua vida, sim ou não? você já recebeu, a misericórdia de Deus, sobre a sua vida, sim ou não? você agora, tem a obrigação, você agora, tem o dever, eterno, de repassar isso, para as outras pessoas, não, eu não posso, não, você pode, você pode, a não ser, que um dia, você não foi alcançado, pela misericórdia, e a graça de Deus, não perdoar, é ser ingrato, para com Deus, e um dos textos, mais tristes, da palavra de Deus, aliás, um livro, um dos livros, ao meu ver, uma das cenas, mais tristes, é quando nós olhamos, para o livro, de Êxodo, aquele mesmo povo, que saiu do Egito, foi liberto, por Deus do Egito, e agora, estavam peregrinando, no deserto, rumo a terra prometida, nenhum deles, entrou na terra, a não ser Josué, Caleb, ainda conseguiram, entrar na terra, quem entrou, foi a geração, posterior, sabe qual foi o motivo? Ingratidão, murmuração, quando nós, não perdoamos, é essa mensagem, que nós estamos, passando para Deus, eu sou ingrato, e eu gosto mesmo, de ser ingrato, se eu me perdoa, é verdade, eu até gostei, mas eu não quero, liberar sobre outra pessoa, perdão, ingratidão, todo rancoroso, é um ingrato, diante de Deus, mas sabe ainda, uma outra característica, daqueles que não liberam perdão, é que o perdão, produz, flagelo, verso de número 34, olha o que diz a palavra de Deus, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, ou seja, aos torturadores, até que lhe pagasse, toda, a dívida, a dívida daquele homem, era impagável, e agora, ele recebeu, uma punição do rei, agora, toda a dívida, vai ser colocada, de novo, contra você, você não agiu, com justiça, então, eu também, vou agir, com justiça, você não esqueceu, da misericórdia, eu também, esqueci da misericórdia, você não esqueceu, da graça, eu também, vou esquecer, da graça, com você, é justiça, é olho por olho, dentro por dente, então, é isso que você vai ter, ele entrega, esse servo, aos verdugos, aos torturadores, e, enquanto eu li, esse texto, eu, eu queria entender, o que significa, entregar aos verdugos, entregar aos torturadores, e, teve um comentarista, que ele disse algo, que eu achei, magnífico, até anotei, inclusive, permita-me ler, para você, apenas esse trecho, ele diz assim, quem são os verdugos? Os verdugos, são os flageladores, da consciência, quem não perdoa, não tem paz, quem não perdoa, vive atormentado, pela culpa, pelo ódio, pela mágoa, quem não perdoa, não é livre, quem não perdoa, vive debaixo, do chicote, do tormento emocional, uma pessoa, magoada, vive acorrentada, pelos sentimentos, de desafeto, sua mente, não sossega, seu coração, não descansa, sua alma, não tem paz, quem não perdoa, se auto flagela, se auto mutila, na alma, envenena, a si próprio, esses são, os verdugos, você vai viver assim, se você não perdoar, você não vai ter paz, a tua consciência, vai te condenar, é todo dia, tomando aquele veneno, é todo dia, preso emocionalmente, é todo dia, tendo problemas, de saúde emocional, e principalmente espiritual, e que vai desembocar, quem é aqui, da área de psicologia, da área de humanas, sabe disso, vai desembocar, em doenças, psicossomáticas, o teu corpo, vai sentir isso, esses são os verdugos, a qual Deus, entregou essa pessoa, é a mesma coisa, que acontece em Romanos, no capítulo 1, lá no verso 24, e por desprezarem, o conhecimento, de Deus, sabe qual foi a punição, Deus, os, entregou, aos desejos, do seu próprio, coração, querido, entenda uma coisa, a maior punição, que Deus pode dar, alguém aqui nessa vida, é Deus, entregar você, ao seu próprio coração, você, se torna uma pessoa, sem freio, e todos, aqueles, que não, entenderam, as implicações, do perdão, sobre a sua vida, agem dessa forma, serão entregues, aos verdugos, da sua própria consciência, e, adoecerão, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas, sabe ainda, uma quarta, consequência, segundo esse texto, das pessoas, que não liberam perdão, é que essas pessoas, estão fechando, a porta, da misericórdia, de Deus, em relação, a sua própria vida, último verso, verso de número 35, assim também, meu Pai, Celeste, vos fará, se do íntimo, não perdoardes, cada um, a seu, irmão, assim também, da mesma forma, acontecerá, a mesma atitude, que foi tomada, em relação ao seu próximo, vai desembocar, sobre a sua vida, foi sem misericórdia, vai ser sem misericórdia, sobre você também, e quando eu leio, esse texto, ainda, quando eu, estudando também, esse texto, uma outra pessoa, um outro tradutor, ele disse, quem não perdoa, os seus devedores, não recebe o perdão, de Deus, Deus nos trata, como tratamos, os nossos devedores, se fecharmos, o nosso coração, para o próximo, sonegando-lhe, o nosso amor, e retendo-lhe, o perdão, fechamos a porta, da misericórdia, de Deus, sobre a nossa própria vida, deixa eu dizer, algo para você, acho que eu já disse, isso aqui, acho que duas, três vezes, eu não vim, de uma família, cristã, eu vim, de uma família, completamente, desestruturada, eu sempre guardei, uma mágoa, do meu padrasto, meus pais, se separaram, muito cedo, devido, às constantes brigas, que eles tiveram, e, eu sempre guardei, muita mágoa, do meu padrasto, ao ponto, da gente, já se ameaçar, dentro de casa, eu disse, que iria matá-lo, ele disse, que iria me matar, e, minha mãe, não passava, de um pombo correio, dentro de casa, quando, ela queria, com que, meu padrasto, falasse comigo, ela, pegava, o que ele estava dizendo, e via me dizer, e vice-versa, já para evitar, algum tipo de, contenda, dentro de casa, a minha mãe, vivia entre a cruz, e a espada, até que Cristo, entrou na minha vida, até que a palavra dele, me regenerou, me transformou, e chegou, às minhas mãos, um livro, contendo, a oração, do Pai Nosso, e eu estava feliz, da vida, nesse, lendo esse livro, entendendo mais, sobre essa oração, o autor, ia, explicando, versículo, por versículo, e eu estava, me maravilhando, com tudo aquilo, estava feliz, da vida, e eu me lembro, que nesse dia, eu estava, dentro de um ônibus, lendo, as partes finais, da oração, do Pai Nosso, estava próximo, à janela, e estava lá, lendo, e aí, o texto diz, Mateus, capítulo 6, verso 14, 15, porque se perdoardes, aos homens, as suas ofensas, também, vosso Pai Celeste, vos perdoará, se porém, não perdoardes, aos homens, as suas ofensas, tampouco, vosso Pai Celeste, vos perdoará, as vossas ofensas, ele cita, isso no livro, e ele faz, uma observação, imagine, a observação, que ele fez, foi assim, imagine, o Deus, que eu acabei, de falar, para você, que aqui, já é o final, da oração, do Pai Nosso, o Deus, que eu acabei, de falar, para você, desde lá, do capítulo 1, eu já ia, quase 300 páginas, desde lá, do capítulo 1, de amor, de misericórdia, de graça, que supre, as nossas necessidades, que cuida, de nós, imagine, esse Deus agora, porque você, não perdoa, olha, para você, e diz, eu também, não te perdoo, queridos, pela primeira vez, na minha vida, eu percebi, o quanto, de fé, o quanto, de amargura, eu tinha, dentro de mim, e o meu desejo, foi pegar aquele livro, rasgar aquele livro, e jogar ele, no canal, da Gaminon Magalhães, de tanta raiva, que eu estava, quando, aquele autor, disse isso, minha vontade, foi tocar fogo, naquele livro, enfim, de raiva, que eu tive, e a partir, daquele momento, o Espírito Santo, começou a trabalhar, no meu coração, tirando aquele, féu de amargura, tirando aquela, mágoa, tirando aquele, rancor, tirando aquele, ressentimento, de anos, que eu carregava, dentro de mim, um belo domingo, isso foi no ano, eu acho que, 2003, eu cheguei aqui, no ano 2000, 2000 para 2001, estou chegando, em casa, e naquele momento, cheguei, depois do culto, em casa, dia de domingo, feliz da vida, ele estava, na cozinha, eu passei, entrei no quarto, fechei a porta, que era normal, para mim, e fui dormir, quem disse, que eu consegui dormir, o Espírito Santo, naquela noite, disse, vá, e perdoe ele, disse, vou nada, vou não, vou não, vou não, vou não, não adianta não, vou não, vou não, vou não, eu me virava para cá, me virava para lá, e aquela voz na consciência, vá, e perdoe ele, disse, vou nada, lá para as tantas, eu tomei coragem, abri a porta do quarto, já é grande coisa, só via fechada, abri a porta do quarto, voltei, a voz, vá, e perdoe ele, aí tomei a coragem, saí do quarto, já vi que ele já não estava na cozinha, estava na sala, estava lá assistindo TV, fui me aproximando, não sei se você já viu aquele filme de desenho, né, um anjo falando de um lado, o diabo falando do outro, pronto, exatamente, isso aí que eu passei naquele dia, o diabo, você vai perdoar? Olha o que ele fez, olha a atitude que ele tomou, olha as palavras que ele disse, ah, não acredito que tu é besta desse jeito, que vai perdoar ele agora? E eu fiquei, aquela luta dentro de mim, eu ia, voltava para o quarto, ia, voltava para o quarto, ia, voltava, o que é que eu fui? Cheguei lá, disse, fulano, né, ele olhou para mim assim, pronto, agora é briga, ele olhou para mim, ficou estático, eu estendi a mão para ele, disse, eu quero, eu quero que você me perdoe, deu até, isso foi até difícil aí a palavra, disse, mas eu quero que você me perdoe, ele olhou para mim, não acreditou, se fique em pé, quando ele ficou de pé, eu puxei ele para perto de mim, dei um abraço, bem forte, ali nós nos perdoamos, quem vê hoje, meu relacionamento com meu padrasto, vocês são amigos aí, desde 1900, não, não era assim, nunca foi assim, algumas pessoas aqui, inclusive conhecem ele, sabe quem ele é, e, os anos se passaram, e depois ele teve um encontro com Jesus, e ele disse assim, Fábio, sabe o que me levou, a ter esse desejo, de conhecer Jesus, eu disse, não faça a menor ideia, ele disse, porque não é normal, aquilo que você fez, não é normal, eu queria saber, que Deus é esse, que fez aquilo no teu coração, se ele podia fazer no meu também, e ali, ele se entregou ao Senhor Jesus, e até hoje, está nas suas lutas aí, para se manter firme, mas querido, é isso que nós devemos fazer, como povo de Deus, como igreja de Cristo, essa é a atitude, que nós devemos tomar, e eu quero encerrar, essa reflexão, dizendo que nós devemos, ter muito cuidado, para que essa parábola, não seja, uma ilustração, da nossa vida, em que sentido, de repetirmos, o erro desse servo, que foi perdoado, e não perdoou, nós devemos ter cuidado, para não repetir, a atitude, que esse homem tomou, eu temo, com que as pessoas, que entram por essas portas, dominicalmente, e que ao chegarem aqui, confessando seus pecados, são perdoados, são perdoados pelo rei, ao saírem, por essas mesmas portas, não usem, da mesma graça, misericórdia, e perdão, que receberam aqui dentro, eu temo, com que nós, estejamos, repetindo o mesmo erro, do servo, dessa parábola, lembre-se, você era um devedor, você estava endividado, sua dívida, não tinha como ser paga, mas foi paga, na cruz do calvário, e agora, Deus, requer de mim, de você, uma vez que nós fomos perdoados, que nós estejamos, liberando esse mesmo perdão, sobre a vida das pessoas, que um dia nos feriram, de forma grata ao Senhor, a melhor gratidão, a melhor expressão de gratidão, que nós podemos dizer ao Senhor, é dizer, eu também te perdoo, eu também libero perdão, sobre a tua vida, que assim seja, sobre mim, que assim seja, também sobre você, em nome de Jesus, Amém?